Nossa, vai ser atropelado. Uh! Moleque, ele vai ser atropelado, velho. Eu tenho certeza. Olha isso, o cara... Mano, esse cara é muito... Fala aí, galera! Mano, vídeo de hoje... O vídeo de hoje vai ser o seguinte. Tô aproveitando que eu sou uma merda no PC. Tô tentando jogar no PC e não dou conta. Então, o que eu vou fazer? Essa partida aqui vai ser um pouquinho diferente. A gente vai cair num lugar, certo? Vou cair na TV aqui, ó. Eu vou morrer pro primeiro cara que aparecer. E a gente vai ficar expectando os players. Pra ver como que eles estão jogando, certo? Vamos ver se a gente encontra alguns malucos aqui. Eu espero que não tenha nenhum cara que fique camperando a partida inteira. Mas é isso aí que a gente vai fazer hoje. Ih, na verdade eu tenho que perder no Gulag, né, velho? Então eu tenho que morrer duas vezes. Ô, champs! Ô, champs! Ô, champs! Ô, champs! Ô, champs! Ô, champs! Ô! Me mata aqui, velho! Me mata aí! Boa, valeu! É nóis, é nóis, é nóis! Tamo junto! Tamo junto! Bora pro Gulag agora. Será que eu tenho que vencer o Gulag? Se eu perder no Gulag, eu só saio da partida ou eu assisto quem ganhou? Vamos fazer uma experiência agora. Vamos ver que arma que vai ser, na verdade, no Gulag. Dependendo da arma eu vou... Eu vou... Vou ganhar. Porra, 19, 11, velho. 19, 11, velho. 19, 11, velho. Agora vai lá, dá um jeito nessa meta. 19, 11, velho. Vamos ganhar no Gulag. Vamos descer lá de novo na TVzinha. Quero ver o jeito que os malucos estão jogando. Principalmente nas rodadas finais, velho. Mano, tomara que a gente encontre um cara daqueles ruchador insano mesmo. Insano, assim, que esse cara é maluco. Aqui logo de cima eu não tô vendo ninguém, mas eu acho que tem gente aqui ainda, hein. Vou chegar como? Tirando. Cadê? Cadê? Cadê os caras? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Alô, 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 alô. E aí, mano? Vai, vai, vai. Boa. Que isso? Você é al-cacá, mano? Vamos ver se o bicho é brabo. Ó. Ô, louco. Brabo, 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 brabo. Esse cara é brabo. Vamos assistir. Saksuyei. Será que ele matou o cara? Acho que ele matou, velho. Acho que ele matou aquele outro cara, velho. Você é louco, tio. Ó, ele tá com a missãozinha de eliminar o maluco. 116 players faltando. O bicho tá rushando. Acho que ele vai pegar o quadriciclo ali, ó. Ele tá pegando é o carro, pô. Isso aí, mano. Esse cara é pique, hein. Não, resolveu de quadriciclo mesmo. Só vai, meu filho. Só vai, meu filho. Vai. Vamos ver o que você vai fazer. Ó. Cara, quase levou um, mano. Cê é louco? Quase que ele atropela um, velho. Que isso? Ó, já achou um kill streak, mano. Esse cara tá indo bem, velho. O cara tá indo bem. Tá tranquilo. Ó, o bicho achou um M4. Brabo aqui, mano. Que isso? 6 mil no bolso. Já vai comprar alguma coisa. Só vai, meu filho. Só vai. Já compra lá com essa bagaça aí. Vamos ver. O que que ele comprou? Não faço ideia. Self-revive, eu imagino. Porque ele tava com 6 mil, né? Ficou com 1.500. Ó, 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 ó. Já pegou um babacão ali. Não, meu filho. Tu é burro? Caralho. Como assim, velho? Não esperou o cara descer? Nossa. Vai ser atropelado. Uh! Moleque. Ele vai ser atropelado, velho. Eu tenho certeza. Olha isso. O cara... Mano, esse cara é muito... Mano, que doente, velho. Que doente, velho. Gastou o Airstrike ali. Nossa. Não, 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 não. Não, que isso, velho. Vamos ver o Drox agora que matou ele, né? O Drox tá de boa. Só passeando de carro. Atropelando os caras, velho. Ô, os carrinhos nesse jogo estão muito fortes, velho. Tem uma galera que tá jogando só de caminhão. E os caras ficam atropelando todo mundo, saca? O maluco só sai andando e atropelando. É basicamente isso. Aí desce, dá uns tiros. Aí atropela mais. Tá... Tá meio zoado esse negócio, velho. Atropelou mais um! Como assim? Ah, não. Ele tomou um tiro. Tomou uma snipada na testa, viado. Duet Potato M. Aí sim, hein? Finalmente um snapperzinho apareceu aqui. Ô, tem hora que os caras jogam esse jogo lento demais, velho. Lentão demais. Que nem esse cara aí tá meia hora rodando. Vocês nem tão vendo que eu cortei. O cara tá paradinho assim, ó, na casa. Aí ele vai pro outro cômodo. Aí ele vai na outra casa. Aí ele fica assim. Não, mano. Vai ruxar, moço. Vai correr. Olha isso. O cara voltou pra casa que ele tava e vai subir no telhado de novo, velho. E tem um outro louco no quadriciclo ali que chegou perto agora. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Ele vai ficar aí, na mesma janela. Meu Deus do céu. O cara não vai andar, velho. Olha isso. Haja paciência, velho. Não dou conta de jogar assim, não. Mano, esse cara é muito camper, velho. Tem meia hora que ele tá aí. Esperando alguém passar num pixel da janela, velho. Meu Deus. Quem joga assim? Quem consegue jogar assim, velho? Olha isso. Eu não acredito, velho. Quase que... Quase que o cara do caminhão parou no pixel dele. Tem meia hora que ele tá aí, mano. Se alguém parar nesse pixel, eu vou pirar, mano. Ah, não. Eu não acredito nisso, velho. Mano, alguém passou mesmo no pixel. E tem um outro cara que tá de frente pra ele, ó. Agora vai surgir uma galerinha aí. Eu quero ver, mano. Eu quero ver se você vai ficar paradão aí. Olha o caminhão. Não, filho. Não é assim que acerta o caminhão, não. Tem que mirar direitinho, pô. Aí, ó. Boa, 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 boa. Mano, o que esse cara tá fazendo? Ele vai jogar uma faca de arremesso na outra casa, velho. Meu Deus do céu. É, filhão. Agora você vai ter que sair, ó. O gás tá vindo. O cara vai sair de... O cara... Esse cara vai camperar de novo na outra casa. Quer postar quando? Mano, tem outro cara camperando na outra casa. Eles vão trepar agora, velho. A guerra dos camper. Meu Deus do céu. O que que é isso, cara? Ó, comprou um bagulho que parece ser um Wavy. Não vejo se ele vai soltar esse trem por agora. Um. Mano, não tem ninguém perto do cara, velho. Não tem ninguém perto do cara, velho. Deixa eu ver. Olha isso. Olha aí. O cara tá isolado, velho. O cara tá isolado, velho. Não, agora eu quero ver. Porque ele tá longe. O bagulho tá fechando, moleque. O bagulho tá fechando e tá fechando rápido. Se você não correr agora, você vai dançar. Olha o medo do cara de ter alguém nas costas. Meu Deus. Ô, esse cara joga com uma cautela que eu nunca vi, mano. O cara parece estar na vida real, assim, ó. Ai, não posso tomar um tiro, não. Meu Deus do céu. Tem que dar leite pras crianças. Ai, minha mulher, que ela vai fazer, mano. O cara fica assim, ó, escondido. Olhando pra trás. Meu Deus do céu, velho. Nunca vi isso na minha vida. Tretando agora com outro sniper. Moleque, esse gás vai te alcançar. Eu, se fosse esse outro sniper, ficava dando tiro nele só pra ele ser pego pelo gás, velho. Seria a melhor estratégia. Mano, esse cara vai morrer no gás, velho. Eu tenho certeza. Olha o caminho que ele tá fazendo. Olha o caminho que ele tá fazendo pra fugir do outro cara, velho. Que? Que? Ó, arrumou um quadriciclo. Agora vamos ver. Vamos ver pra onde você vai. Eu quero ver o seguinte. Onde que a zona vai fechar da próxima? Ah, ele vai ficar por aí, ó. Certeza. Ele vai ficar por aí, ó. Ó, ó. Que isso, mano? Parece que ele tá rushando agora. Puxou pro outro lado do círculo. Tem uns caras tretando. Ou não, né? Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Mano, certeza que ele quer ficar por aqui, porque não vai ter gente pra cá, ó. A galera vai vir toda dali, ó. E aí ele vai ficar numa área super segura aqui no cantinho. Quer ver? Ele vai... Mano, ele vai subir numa casa e vai ficar lá em cima. Escuta o que eu tô falando. Ele vai subir numa casa e vai ficar lá em cima, velho. Olha lá. Entrou na casa. Vai ver se tem alguém. Não tem ninguém. Vai subir. Mano, meu Deus do céu. Que partida é essa, velho? Olha isso. Olha o cara com medo. Usando o sensor com medo. Nem na janela ele vai mais, velho. Ele vai ficar esperando lá dentro. Olha lá. Agora ele tá vendo a zona fechando. Se vai vir alguém dali. Vai checar o outro lado também, ó. Vendo a zona fechando. Cara, nunca vi um player desse jeito, velho. Que que é isso, cara? Ó, ó. Ó a mirinha de sniper ali. Mirando nele. Não sei se é nele especificamente, né? Será que ele vai tentar? Tentou, ó. Que isso, mano? Que isso, mano? Acho que ele vai desistir. Ele não vai tretar com esse cara, não. Não. Agora ele vai ficar quieto esperando a zona fechar de novo. E aí ele vai seguir com a zona fechando, velho. Sério. Presta atenção. Uh, tomou um tiro agora, hein? Que isso? Bora fugir, que o bagulho tá perigoso. O bagulho tá doido agora. Tomou uma balita, ele vai vazar, velho. Ih! 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 E agora? Usa o self-revive, moleque. Será que vai dar tempo? Vai dar nada. O outro cara vai chegar agora, ó. Caralho! Boa. Boa, se fudeu, velho. Tomou uma ruxada do outro maluco ali que você tá é doido. E os caras já tão tretando, ó. Pretoriano chegou como? Rasgando. Chegou rasgando, velho. Finalmente morreu o camper, que agora a gente consegue assistir alguém que ruxa. Que pelo amor de Deus, mano. Gameplay de camper não dá não, mano. Não tem como. Ó, o pretoriano tá chegando nas últimas zonas agora, hein? 11 players. Tá próximo do final. O cara vai garantir a localização aqui. Mas já deu pra ver que o perfil dele não é subir numa casa e esperar o bagulho fechar, né? Vai, meu filho. Pode ir. Vai, vai. Vai, meu filho. Vai. Vai. Vai, não tem ninguém. Vai. Meu Deus. A cautela dos caras. Fico impressionado, mano. Ó, ó. Achou um player no meio dos containers. O bagulho já vai fechar de novo, hein? Tem que correr, meu filho. Senão você tá ferrado. Tá bem em cima, mano. Em cima dele. Meu Deus. Ou ele sobe ou ele espera o cara descer. Olha lá, ó. Vazou o cara. Boa. Boa, 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 boa. Ih, ó. Vai esperar de novo. Vai esperar a zona fechar. Pega o escudo aí, mano. É doido, né? Olha, tem dois players expectando ele, hein? Eu e mais um. Ah, nem, velho. Não é possível que esse cara vai ficar aí. Não é possível que esse cara... Não é possível que ele não vai nem procurar um lugarzinho melhor. Mano, que lugar é esse, velho? Como assim, cara? Nossa senhora! Morreu. Puta merda. Rafinha. E o Rafinha morreu também. Rafinha levou ele e morreu. Agora ficou o Frye e mais dois. Meu Deus do céu. Esse... Ó, esse Frye... Não sei. Não tá parado que nem os outros. Vamos ver o que vai acontecer, mas... Olha lá, ó. Já achou mais um. Ih, vai tomar o Frye. Vai vazar o Frye. Vai embora, Frye. O bagulho tá... O Frye não tem escudo, mano. O Frye perdeu. Frye. E agora mesmo? E agora? O que você vai fazer? Não tem como. Nossa, já era, filho. Três players na zona final. O que eu tô ficando mais indignado com as gameplays que eu tô vendo aqui é que, cara, os malucos tão ficando parados demais nesse modo, véi. Os caras tão parados demais. Ninguém ruxa. Cadê os malucos doidão? Cadê os ruxador? Olha lá, ó. Esperou os caras tretar. Agora só tem ele e mais um. O outro cara lá tomou tiro. Ele nem viu de onde. Não dá nem pra ver de onde, véi. Olha lá, ó. Olha lá! Olha lá! Não! Mano, atrás da árvore! Atrás da árvore! Vai morrer. Ele vai morrer. Não, não é essa árvore não, pô. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo não, né, porra? Acho que ele não ouve, não. Véi, isso, isso, isso! Aí, aí! Boa! Nossa, que vacilo pro outro cara, véi. O outro cara nem viu, porque ele tava deitado na moita. É basicamente isso que tá rolando nesse jogo. Os caras tão ficando deitados na moita, cara. Meu Deus do céu. Gente, esse foi o meu primeiro vídeo desse estilo. Eu gostei bastante de fazer isso aqui. Se vocês quiserem mais vídeos desse estilo que a gente vai assistindo as pessoas e comentando, e vendo o que elas estão fazendo, comenta aí pra mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E é nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau! Obrigado.